Olá galera, bom dia, TV Inácio Grande, senta o dedo no like e compartilha pessoal Direto aqui da feira livre na cidade de São Benedito, Ceará Olha aí a animação, pessoal, animação Vamos já conversar aqui com os amigos É galinha, muita negociação aí acontecendo Olha aí como é que está, comporta assim Tem até piru hoje, piru Capote Tem capote aí É até bem próximo do mototaxi, pessoal Nosso amigo Lucas está aí hoje Bom dia, meu amigo Quem quiser qualidade para esse mototaxi, nosso amigo Lucas tem Esses aqui já estão bem criadinhos, né meu amigo Já, já, olha aí Está de quanto hoje? Ainda não aumentou o preço, está R$50,00 o casal R$50,00 o casal Aqui o peru, é curto, é o peru? R$50,00, R$60,00 R$250,00 o peru, pessoal R$250,00 o peru Aqui é R$60,00 R$60,00 R$50,00, R$60,00 Aqui é R$50,00 e R$60,00, né meu irmão Muita qualidade aqui na feira, pessoal Olha ali o tanto de capote ali que o rapaz está levantando Aí os ovos é só entregar, né meu amigo Os ovos? É os ovos Só entregar É isso aí É do Lucas Muito bonito aqui as galinhas do nosso amigo Lucas Levanta só o peru ali com o verão, meu amigo Aí ó, manso, 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 peru R$250,00 a pedida Tem um chorinho, não tem meu amigo? R$250,00 a pedida e tem um chorinho R$250,00 Tudo é manso Top, meu amigo Pode... Olha aqui, pessoal, mais galinha Galinha, galinha Galinha, galinha A feira está arrochada aqui em São Benedito, pessoal Meu amigo Lucas, obrigado Tudo de bom, meu amigo Tudo de bom, meu amigo Obrigado, tudo de bom Obrigado, meu amigo E aqui, galera, os capotes, ó Capote, galinha, galo, peru É animado aqui em São Benedito, Ceará, galera O nosso amigo Hélio, galera, aqui na feira livre de São Benedito É de domingo a domingo mesmo que você está aqui, sua barraca De domingo a domingo E a feira está arrochada hoje Chegou o nosso amigo ali E aí, amigo, ó Tá bom demais E o pessoal do São Paulo estão assistindo mesmo, pessoal do São Paulo? Ei, pode um abraço para minha família É... Primo Toninho Meu irmão... Meu irmão Toninho É... Nenê, meu primo Meu primo... É... Gilberto Um abraço Um abraço Mando a gente sentar em contato comigo É... Fone é 39486787 Lá em São Paulo, né? O meu nome do lugar é... É Vila Maria Vila Maria em São Paulo Pode chamar de Medeiros É isso aí Entendeu? Gilberto, Nenê E aí, meu primo E o nosso amigo Hélio está só empacotando aí Os colegas aqui da feira aí, eles não têm Cê mora aonde, minha amiga, aqui em São Benedito? Cidade Alta Ah, na Cidade Alta? Cidade Alta, eu moro lá no Chico Cito Santa Rosa e eu moro na Cidade Alta Ah, cê mora na Santa Rosa, né? Eu moro na Cidade Alta Eu moro na Cidade Alta Eu moro na Cidade Alta Meu amigo, aí tá de quanto hoje os mamão, capa de revista aí? R$2,00, sai R$3,00 por 2 R$3,00 por 2 R$5,00 por 3 R$4,00 por 3 R$3,00 R$3,00 R$3,00, o cheiro verde é quanto? R$3,00 por 2 R$3,00 por 2 A banana é quanto, meu amigo? R$7,00 R$7,00 a dúzia da banana R$5,00 Olha, a laranja R$5,00 R$5,00 a laranja Isso aí, valeu a passo, meu patrão Tudo bom Tudo bom? É de mar É de mar É de mar Meu amigo Helio, obrigado, tudo bom, viu? Tudo bom, viu? Quem quiser qualidade e preço bom, nosso amigo Helio, de domingo a domingo Tá fecha com toda a galera aqui da feira, aqui de Sobreveta, aí que tá novo aí E a vida E o pessoal lá do sítio bonito, né? É o pessoal É de mar Valeu Foi tudo bom, meu amigo Olha a feira como tá animada, pessoal Vem pra cá, Dona Maria Vem fazer economia Vem pra cá, São João Fazendo igual fazer Vem pra maçã Vem pra cá, vem pra cá, São Leand Bande Olha aqui, pessoal, um milho Muito milho A máquina da barraca do nosso amigo. Como é o nome? Seu nome é o... Luiz Chaves. É o Luiz Chaves, pessoal. Aqui no centro da cidade de São Benedito. O tempero lá é ótimo, meu amigo. O tempero é ótimo. Gostou dele? Ah, ótimo. Aquilo ali no frango, rapaz. Muito mais. Tá aqui ele, tá aqui ele, o tempero. É o chamado sal temperado, é mesmo? Tempero completo. Tempero completo e sal temperado. Tá de quanto hoje, meu amigo? Tempero é 3,5 para 3,10. 3,5 para 3,10. Aí de tudo, nosso amigo tem um pouco. Aqui a rapadura com... Engenho São Luiz, 400 gramas. É a rapadura com amendoim, né? Isso aí é a original. A original, garoto. Rapadura com amendoim. Quanto é, meu amigo? É assim. 5 reais, ó. Essa daí é quanto? Ela é 6. 6 reais. Tijolinho 3,5. Capadurinho 3,5. 5 reais, escurinha clara também. Castanhas selecionadas. Seguinha. Olha aí só no ponto, pessoal, ó. Muita qualidade e preço bom. Mel de cana, mel de abelha. Ah, meu amigo, uma dúvida. O mel de cana, ele aguenta quanto tempo assim? Ele sendo tirado no ponto certo e a garrafa limpinha, ele fica muito tempo. Aguenta até um mês. Porque às vezes a pessoa pode comprar e demorar para consumir e tal, né? Pode levar tranquilo. Mas botar na geladeira também, né? Se quiser botar, mas geralmente ele não precisa não. Ele aguenta um mês, né? Ele aguenta tranquilo um mês. E sair com uma farinhazinha, né, bom, né? É. Fica bom. É isso aí de tudo que o nosso amigo tem. Meu amigo, obrigado, tudo de bom, bom trabalho. Um abraço, Inácio. Se quiser mandar um alô aqui. Um abração a todos aqueles que acompanham aí o seu canal. Um abraço a cada cliente meu, do CITES. E também aqueles que nos dão a honra de vir aqui. Cintam-se abraçados. E um bom fim de semana a todos. Aí o nosso amigo, pessoal, ele fica aqui bem próximo do mototáxi, ó. Chegou aqui no mototáxi. Veio aqui, é, fica bem fácil. Tudo de bom mesmo, bom trabalho, bom trabalho. E aí, tudo bom? Opa, tudo bom, meu amigo? Vai, Nathinho. Que bola boa? Três. Alface. Cimentão. Dentão. Dois reais. Três. Três reais. Alho. Cinco. Repouso. Cinco. Alface americana. Olha, o alface americano. Americana, dois. Dois reais. Dois. A banana é quanto, meu amigo? A banana tá de sete. Sete reais. Porra, tangerina, cinco. Cinco reais a tangerina. A batacinha, três, ó. A três. Três reais. A quatro. Quatro reais. E três arroz. Três reais a ruxa. Quatro. Quanto é, meu amigo? Eu quero tudo. Ah, aqui tem vinho, ó. Quanto é a pimentinha? Dois reais a pimentinha. Três, Juju. Dois. Cidado, Juju. É muita qualidade, meu amigo. Já quero. Espírito fino, fino. Três, dois. Três, dois. Tudo de bom, meu amigo. É o nosso amigo, Inácio. É ele lá. Dois e dois. Dois e dois. A dois reais, né? É, dois reais. A dois reais, pessoal. Dois reais. De três reais, hein? Vamos seguindo, pessoal. É isso aí, pessoal. TV Inácio Drone, direto da Feira Livre, na cidade de São Benedito, Ceará. Eu vou ficando por aqui, pessoal. A todos vocês aí, o meu muito obrigado. Senta o dedo no like e compartilha. Valeu, galera. Show. Senta o dedo no like e compartilhar. E aí, o que é? Obrigado.